Música Galera, esse aqui é o meu mais novo projeto Um mini PC com gabinete totalmente feito com impressão 3D E todo o design aqui eu me inspirei no Xbox Series X Apenas me inspirei O tamanho até que ficou bem parecido Com cerca de 30 cm de altura O gabinete ficando um pouco mais largo Medindo 17x18 Contra 15x15 do Xbox E nesse vídeo eu mostro todos os detalhes Desde o desenvolvimento do projeto Os detalhes, a impressão Os componentes, a montagem Tudo, beleza? Só acompanha aí pessoal Segue aí A placa-mãe é a mesma ASRock H170 e TX Com processador i5-7600 Nos outros vídeos Ele está um pouco ultrapassado Mas infelizmente Para adquirir uma nova hoje aqui no Brasil Temos pouquíssimas opções Além de ser muito caras A placa de vídeo que eu utilizei É essa RX 570 da Sapphire Modelo Pulse ITX Ela é bem pequena Tem aqui 17 cm de comprimento Mas temos outras opções no mercado Como por exemplo Essa 1660 Super Ela também é bem pequenininha aqui Tem 17 cm Ou se desse para pegar Uma RTX 2060 Como essa daqui Do mesmo fabricante Ou essa da Gigabyte Seria melhor ainda Já a fonte Usei esse modelo aqui Um SFX da Cia Sonic De 300 watts 80 plus white Mede aqui 12,5 por 13 cm Essas fontes É utilizada em desktop Da Dell Ou mesmo da HP Paguei bem baratinho aqui Comprei usada mesmo E ela dá conta do recado No final desse mesmo vídeo Fiz um teste de performance De consumo de energia Só ficar até o final O único porém Que ela não tem saída Para a conexão de 6 ou 8 pinos Para a placa de vídeo Fiz aqui uma pequena modificação Transformando duas saídas Molex Em uma de 6 pinos Para a PCI Express Conforme mostro No vídeo aqui do canto Mais pra frente Pretendo fazer um vídeo Específico sobre isso Mas você poderia também Utilizar um cabo adaptador Mas é claro Que o ideal seria Uma fonte SFX modular Como essa daqui Porém aqui no Brasil São absurdamente caras A não ser que você consiga Adquirir ou importar Lá de fora Por exemplo Como essa daqui Para modelar Usei esse programinha aqui O SketchUp Aqui seria a estrutura Fiz tudo sob medida Dos componentes Aqui embaixo estaria a fonte Aqui do lado Para colocar um cooler De 12 cm Para empurrar o ar para dentro E mais aqui um 8 cm Para empurrar para fora Aqui em cima ficaria a paca de vídeo Botão Power E essas seriam as folhas de cobertura Olha, demorei várias e várias horas Para fazer esse projeto Ainda mais que foi meu primeiro projeto Vou deixar o link Para baixar todos os arquivos De graça Lá no meu Instagram Arroba HaruTips Acho que merecia um like aí Vai A impressora que tem É esse modelo aqui A Ncubic 3MB Adquiri no site da AliExpress Porém foi só que aqui no Brasil Chegou bem rápido Circa tipo de duas semanas E sem perigo de taxação É minha primeira impressora E acho ela bem fácil De montar e manusear Todo o projeto Fiz a impressão Utilizando o material ABS Era um pouco mais chato De se trabalhar Porém Ela resiste a temperaturas mais altas Aí cerca de 100ºC Em comparação com a PLA Que pode deformar aí Com 60ºC E não quis arriscar Para colar as partes Utilizei essa solução Tigre Como ela é a base de acetona Ele derrete o ABS Deixei essa solução Com um pouco de resto De filamento ABS Em outro recipiente Durante algumas horas Para formar uma pasta E com um pincel Passei nas partes Onde queria fixar as peças Mas só tenha cuidado Para fazer isso Em ambientes abertos E se possível Utilizar uma máscara Porque o bagulho é forte Viu? Depois só unir as peças E deixar secar por algumas horas E a solução pura aqui Para dar um acabamento O angel sent From up above You know you make My world light up When I was down When I was hurt You came to lift me up Life is a dream And love's a dream Oh now I think I must be my user When I was a river Trotter It came to rain and I flow But I was almost blind And I was so tired But the feelin' so too hot So high So high I am Lord I am a figure And I feelin' so too hot And so high So high So high Se inscreva. 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 E temos aqui o resultado. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.